O Reino Unido aprovou a saída da União Europeia, com 52% dos britânicos a votarem sim no referendo. O Primeiro-Ministro, David Cameron, garantiu que, por enquanto, não existiram mudanças, apesar da Escócia e Irlanda do Norte terem votado pela permanência na União. Londres enfrentará agora novas... Olha lá, diretrizes! Oh, mano, já me entalei. Olha, não faço este. Vamos embora. Olha lá, agora acabou assim, muito rápido. Deixa eu ver, deixa eu ver.